Para eu ter fé em algo, eu preciso ter um contato com esse algo. Que hora que acaba a aula, rebelde? Porque senão a gente vai até amanhã. Os irmãos estão tranquilos de irmos até amanhã? Nove e meio. Nove e meio, né? É que é muita informação, mas também, vamos lá, vamos tentar aproveitar aqui. Para que eu tenha fé em algo, eu preciso ter uma ideia desse algo. E São Tomás de Aquino, ele defendia cinco vias de conhecimento de Deus. Que era, dentro da ideia dele, o argumento ontológico, ontológico, teológico. Teológico, cosmológico e filosófico. Para que eu tenha um conhecimento ontológico, eu preciso do filosófico. Para que eu tenha um conhecimento teológico, eu preciso do teleológico. Mas para eu ter um conhecimento cosmológico, eu não preciso de nenhum. porque é pela análise. Como assim? Quando eu olho para o céu, e eu vejo a imensidão do céu, uma das coisas que eu penso é, quem criou tudo isso? Então eu não preciso das outras. Quando eu olho as estrelas, eu imagino, quem colocou essas estrelas ali? Então eu começo a desenvolver o pensamento. E, baseado nesse pensamento, eu crio fé de que alguma coisa superior criou todas essas coisas. Eu tenho fé. Então, para que eu desenvolva o dom de fé, eu tenho que ter contato com alguma coisa. E por que nós temos fé em Cristo? Porque nós temos contato com a sua pá. E é por isso que antes do dom de poder, bem o dom da revelação, tem os domos que referem-se à pá. Vamos lá. Para que é? Sabedoria, conhecimento e discernimento. Está vendo que tudo é uma ordem?